Quem é que sabe quantas peças são necessárias para se fabricar uma sanfona? Outra pergunta, a sanfona é de antes ou depois de Cristo? Você pode não saber, mas no fim do programa vai ter as respostas. O que todo mundo sabe é que a sanfona ou acordeon é um instrumento popular de norte a sul do Brasil. Mas é no nordeste, terra de Luiz Gonzaga e Dominguinhos, de Hermeto e Sivuca, que a sanfona arrasa. É obrigatória nas festas e forrós e tem até fábrica na Paraíba. Você vai conhecer agora a história de amor de um povo por um instrumento. Criada e desenvolvida do outro lado do mundo, a sanfona encontrou no nordestino um colo especial. Os repórteres César Daci e Sandro Queiroz mostram para a gente alguns sanfoneiros que fazem parte dessa história. E um sítio que virou fábrica de sanfona. Atenção, sanfoneiro! Se prepare que hoje vai ter forró na roça! Não tem jeito. Festa no nordeste tem que ter sanfona. Para mim, só tem forró se tiver sanfona, né? É assim mesmo. Seja nas grandes festas de época ou num simples arrastapé, ela aparece como destaque do trio musical mais popular dessa região, ao lado da zabumba e do triângulo. A sanfona foi criada há muito tempo, do outro lado do mundo. Os registros históricos relatam o aparecimento de um instrumento na China, chamado Sheng, 2.700 anos antes de Cristo, como precursor da sanfona. Mas foi na Europa, especialmente na Itália, a partir do século XVII, que ela se modernizou, passando por várias transformações, até chegar nos moldes da sanfona que conhecemos hoje. No Brasil, a história da sanfona se confunde com a cultura da nossa música popular em várias regiões. Ela se consagrou nas mãos de grandes músicos. Da gaita de Renato Borghetti, aos inesquecíveis Mário Zan, Sivuca, Hermeto Pascual, Dominguinhos e Luiz Gonzaga. O talento desses grandes artistas influencia até hoje gente simples, que ainda não viu seu nome despontar nas paradas de sucesso. Seu Manuel Dantas é o retrato típico de um agricultor nordestino. Tem uma pequena propriedade no município de Parelhas, no Rio Grande do Norte, onde cria as cabras que ajudam no sustento da família. E o que o senhor acabou de servir aqui para os animais? Bom, aqui eu sei que os animais, o capim elefante, a jitirana, uma rama do jirimum, a rama da batata, outros capim que nascem quando se tem água, né? O nordestino é um guerreiro, né? Porque é uma vida muito difícil. Dois anos que aqui não chove, então não se produziu aqui nada. Bom, e se é difícil viver aqui por conta da seca, o que o nordestino faz para se divertir? Bom, para se divertir, o nordestino ele tem a sanfona, né? A sanfona que é o símbolo cultural do nordeste. Mudou alguma coisa na vida do senhor depois que o senhor passou a tocar? Mudou. Mudou porque hoje eu já ganho algum trocado com a sanfona. Eu tenho um grupinho de forró, de serra, e foi vivo tocando. E quanto é que o senhor cobra? A gente está cobrando 300 reais. Com um cachê modesto, seu Manuel vem conseguindo realizar seu sonho de tocar sanfona. E também continua tocando a vida no sítio. Bem pertinho da sua propriedade, no município vizinho de Jardim do Ceridó, nós fomos conhecer a história de um sanfoneiro famoso no nordeste. O músico amazã tem 25 anos de carreira, 30 CDs gravados e 4 DVDs. Sua habilidade com a sanfona fez com que ele deixasse para trás o trabalho duro na Caatinga para assumir os palcos. Aqui em Jardim do Ceridó, desde criança eu sobrevivia carregando lenha, o famoso lenhador, aqui da mata, dessa região aqui do município de Jardim do Ceridó, para vender nas casas. Não era uma vida fácil, a gente tinha as mãos calejadas da foice, do machado e das furadas, do espinho da jurema. Foi por acaso que a sanfona entrou na vida do amazã, quando ele tinha 16 anos. O primo meu veio ficar lá em casa uns dias e trouxe uma sanfoninha velha, e quando ele saiu eu fui lá escondido, peguei a sanfona e comecei catucando nas teclas e pensei que não estava saindo alguma coisa parecida com a música. Aí você era o menino que estava tocando sanfona. E qual foi a primeira música que você tocou na sanfona? Com três dias eu fiz essa introdução aqui. Com três dias, né? É pouco tempo, né? É, mas por isso que acharam que eu tinha talento. Dizem os músicos mais experientes que para uma pessoa tocar sanfona são necessários pelo menos oito meses de muita dedicação. Agora, para alguém passar de tocador a sanfoneiro, desses arretados que animam bailes e forrós aqui no Nordeste, é preciso mais de ano. E claro que talento, nessa hora, conta muito. E talento a amazã tem de sobra. Com apenas três meses catucando nas teclas da sanfona, já tinha espaço nas festas de Jardim do Ceridó e região. Para você, o que é a sanfona? Para mim é tudo, né? Uma companheira, o meio de sobrevivência, né? Que me deu a oportunidade de melhorar um pouquinho de vida. E a sanfona, não tenho dúvida, é a deusa da música, por não deixar. A relação de amazã com o instrumento é tão forte que ele não ficou satisfeito de apenas ganhar os palcos tocando sanfona. Decidiu dar vida a ela. Por isso, montou uma das quatro fábricas existentes hoje no Brasil, no município de Campina Grande, no estado da Paraíba. Como é que surgiu a ideia de ter uma fábrica de sanfona? Uma vez eu consentei a sanfona de um amigo, e aí eu falei que deu a ideia, você devia colocar uma fábrica de sanfona. Então eu já cheguei aqui determinado a colocar essa fábrica de sanfona, e aí comecei a ver como é que eu podia ir fazer, procurei matéria-prima que no Brasil não tinha, e aí eu fui ao velho mundo, à Itália, com o propósito de trazer a tecnologia para montar a fábrica de acordeões. Que adaptação que você fez aqui? Então, olha, por exemplo, esse tecido aqui, eu coloquei um tecido que é usado em guarda-chuva, ele não absorve o suor. Os que são feitos já, eles são feitos de veludo, e com duas festas que você toca, ele já vai estar ensopado, e evidentemente com um cheiro desagradável. Por fora, a sanfona é composta basicamente por três partes. O teclado, responsável pela melodia das músicas, o fole, que no movimento de abre e fecha do braço, puxa e sopra o ar para a saída das notas, e o baixo, com um som mais grave, que faz a marcação nas composições. Por dentro, a sanfona é muito mais complexa. Na marcenaria, ela começa a ganhar forma, um trabalho que Jânio Montenegro nem imaginava fazer um dia. Trabalhava no marcenheiro, mas só como esquadrilha, porta, janela, essas coisas assim. Demorou muito para aprender a fazer sanfona, hein? Eu não tive escolha de demorar, porque as pessoas que trabalhavam aqui saíram ao pouco quando eu cheguei. Em dois meses, mais ou menos, eu tive que aprender quase tudo. Aos poucos, a madeira vai ganhando o jeito do instrumento, um mecanismo super complexo. Veneziano Barbosa Filho já fez um pouco de tudo acompanhando a carreira de Amazã. E agora é um dos encarregados da montagem do teclado. É um instrumento muito artesanal, né? É um instrumento que... É... Nenhum é igual ao outro. Todos têm diferença um do outro. Amazã calcula que uma sanfona tenha mais de 10 mil itens. E uma das partes mais complexas é o baixo. Você está vendo aqui a parte da mecânica dos baixos, como é complicada, né? É uma caixa de maribondo. Para você ter uma ideia, um varãozinho desse aqui, que leva esse botão, vamos pegar aqui, ó. Ele tem só essa peça aqui, ele vai ter uma, que é a peça de alumínio, duas, que é o baixo aqui, mais três, quatro, cinco, sendo que cada pecinha dessa tem mais um amortecedorzinho, então seis, sete e oito. Tudo feito à mão. Com tantos detalhes, uma sanfona sofisticada como essa custa em torno de 17 mil reais. A fábrica de sanfonas funciona num lugar bem particular. A Mazandes ativou uma criação de ovelhas que tinha por aqui para dar início ao seu projeto empresarial, onde armazenava a forrageira para o rebanho. Hoje funciona a sala de afinação. E o berro dos animais deu lugar às notas musicais. Saraiva Luiz é flautista, saxofonista e aqui na fábrica, afinador de sanfona. Um trabalho que exige um ouvido para lá de preciso e muita paciência. Quanto tempo demora para afinar uma sanfona? Cinco dias. Tudo isso? Tudo isso. Cinco dias. São três dias para o teclado e dois dias para o baixo. E Saraiva, quantas notas tem uma sanfona? São mais de 400. Para ajudar o ouvido nessa afinação, Saraiva conta com a ajuda de um diapasão eletrônico que reconhece o tom exato das notas. O afinador de sanfona tem que saber também como é o mecanismo dela. Tem que saber, porque você afina pelos resistos, né? Na sanfona existem notas dobradas, né? São duas aspazinhas. Uma fica por dentro e outra por fora. Quando você fecha o fole, responde a de dentro. Quando você abre, responde a de fora. Um instrumento bem afinado nas mãos de um maestro como Edgar Miguel só pode dar boa música. Respeitado no meio artístico, o maestro Miguel é também professor e estudioso do assunto. Para a nossa conversa, trouxe um fole de oito baixos. Instrumento menor, mas que deu grande contribuição para a sanfona atual. É o instrumento mais simples dos dois instrumentos de fole. Porém, muito difícil, muito complexo no seu modo de execução. E a sanfona herdou muita coisa do fole de oito baixos? Herdou, herdou tudo, né? Porque só se substituiu os botões pelas teclas, aumentou-se a baixaria, chegando a 120 baixos. Essa foi uma grande evolução, porque virou uma orquestra, chegando a ser chamada de piano de peito ou orquestra de peito. Segundo o maestro, por essa característica de um instrumento completo, a sanfona foi fundamental para o grande impulso da cultura popular nordestina. Não tem como o brasileiro se livrar da sanfona. Tem não. E principalmente nós, nordestinos, né? Que temos aqui uma leva de história, como Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Pinto do Acordeon, os folistas, todos eles, e os sucessos da música brasileira na área da música nordestina é nosso. E assim, pessoas de todas as idades mantêm a tradição de tocar esse, que é um dos símbolos do nordeste brasileiro. Gente como Antônio Neto, de 17 anos, seu nenê, de 72, Jairo e Alain, de 12, e o mais novo dessa turma, o pequeno Pedro, de apenas 5 anos. Vamos lá, Pedinho! Abertura Viva o Nordeste! Viva! Músicas como Asa Branca, que a gente acabou de ouvir, se tornaram grandes sucessos pelo Brasil, afora graças ao talento dos compositores e sanfoneiros nordestinos.